Meu bem, você tem que acreditar em mim Ninguém pode me destruir assim Um grande amor Não derrubo o sabor da janheira E creia Meu bem Os inteligentes de uma vez só Quando você joga, vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Subi, subi, bem Não me deixa ver Será que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar E o meu amor é a nova manhã 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 E eu te amo E eu te amo E eu te amo